E aí pessoal, TechOn! Para quem não conhece, meu canal traz diversas soluções no mundo da tecnologia. Eu trabalho com Google, AdSense, com Facebook, com AdBreaks, com Instant Articles e faço bastante vídeos abordando esses temas. Eu queria falar aqui sobre a covardia hoje do recebimento de valores por bancos como o Itaú. Hoje o Facebook não trabalha ainda com o Banco Inter, eu tenho recomendado o Banco Inter para recebimentos. Você que trabalha com AdSense, que é youtuber e quer receber, uma das melhores formas hoje de receber sem tarifas é o Banco Inter. Muito seguro, eu não trabalho no Banco Inter de forma alguma, só estou postando as soluções que eu acho mais justas, mais razoáveis. E hoje o Banco Inter é uma delas, infelizmente ainda não consigo, algumas contas minhas, receber pelo Banco Inter, como é o Facebook. Então olha só, o que acontece no recebimento aqui de um valor pelo Banco Itaú, olha a covardia que eles fazem. Para vocês verem aqui, hoje é dia 26, dia 26 do 2, cotação do dólar 4,45. Beleza que eles não quisessem praticar essa cotação, mas eles inventam uma cotação que é da cabeça deles, olha a cotação que eles usam, 4,15. Uma cotação bem inferior. O Banco Inter já não trabalha assim. No Banco Inter você vai ver uma cotação muito mais de acordo, porque afinal, a gente compra coisa em dólar, a gente paga um dólar caríssimo. E na hora que a gente vai receber, é o valor deles, é o valor que eles inventam. Eu já liguei para o banco para perguntar sobre esse valor. Não tem nenhuma tabela, não tem em nenhum local que eles expliquem de onde eles tiram esse valor. E o atendente, quando vocês tentarem, se vocês fizerem isso, questionarem esses valores, de onde eles inventam isso, o atendente vai informar vocês que é realmente da cabeça deles. É surreal, pessoal. E olha só o absurdo. Além de todas essas taxas, beleza, o IOF faz parte mesmo, mas uma tarifa de R$115,00. E como eu tenho aqui alguns pagamentos que estão bifurcados para receber, vou receber uma parte de R$129,00 aqui, vou voltar aqui, tenho outros pagamentos aqui, R$700,00, R$300,00, para receber, e eles estão separados. Aí o que acontece com esses pagamentos? Cada um que eu for receber, eu vou pagar esse valor absurdo de R$100,00. E aí, num pagamento aqui, que era para eu receber R$129,00, se eu colocar aqui o valor, isso, eu estou lá na seção de câmbio do meu celular, se eu selecionar o valor final aqui, R$129,09, esse é o valor, vou selecionar aqui, que na verdade foi em relação à publicidade e propaganda, ou serviços técnicos também, pode ser, mas acredito que publicidade e propaganda, para quem trabalha com o Instant Chart, que seja o motivo mais adequado. E aí, na hora que eu der ok, isso daqui, olha só, desses valores, usando a cotação aí da cabeça deles, já vai dar R$536,00, desses R$536,00, no final das contas, eu fico só com R$419,00. Mais de quase um quinto do dinheiro, vai para o banco, sem eles terem feito absolutamente nada. É, assim, pesado, pessoal, absurdo, né? Se eu vou receber três vezes, se for enviado as três ordens, de cada ordem vou perder R$100,00 aí para o banco, fora o dinheiro todo que a gente está perdendo em uma cotação que é absurda, é uma cotação da cabeça deles. Então fica a dica, nunca receba utilizando esse serviço, né? Se você tem também o Remesso Online, você pode estudar a utilização do Remesso Online. Quando for receber por seu serviço no exterior, fica longe desses bancos, sanguessugas. É realmente absurdo aí você trabalhar pra caramba para você deixar aí na mão do banco uma tarifa que, pô, não faz o menor sentido, né? Imagina que eu tivesse aqui R$100,00 para receber, entendeu? Eu ia deixar uma tarifa, então, de R$115,00 e eu ia sair devendo pra eles. Olha que engraçado, né? É uma coisa de louco, né? Isso aí, só nesse país mesmo, acho que a gente consegue ver uma coisa assim tão absurda, né? Então deixa aí os comentários, se você tem outras dicas também, se você está assistindo esse vídeo também, trabalha com monetização, né? Também trabalha com a tecnologia e recebe montantes aí do exterior, deixe as suas dicas de quais seriam aí procedimentos mais adequados ou o que você indica. Deixem sugestões também para os próximos vídeos. Se você também está indignado aí, está perdendo pra caramba dinheiro aí para um, né? Um dinheiro absurdo para esses caras, deixa aí sua indignação porque ajuda a promover o vídeo, ajuda a gente a promover, promover não, né? Na verdade, disseminar essa injustiça, né? Que acontece aí no país, você que trabalha de verdade, trabalha com tecnologia, você tem que ficar sujeito aí a esses agiotas aí de plantão. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir aí, quem ficou comigo até aqui e até a próxima.